Irmãos, a par do Senhor, hoje nós vamos falar um pouco aqui, irmãos, sobre a fé, sobre as enfermidades que não são para a morte, mas há enfermidades que são para testemunhar de Jesus. São para que nós possamos contar os testemunhos, as bênçãos que o Senhor nos alcançou. Olha o que a palavra está nos dizendo aqui em João, capítulo 11, verso 4. Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Jesus está dizendo, irmãos, que aquela enfermidade que Lázaro tinha ali não era para a morte, mas era para testemunho e glorificação do nome do Filho de Deus. Ou seja, há enfermidades que não é para a morte. É normal que nós chegamos na igreja e encontramos pessoas dizendo que teve enfermidade, que foi desenganada pelo médico, mas teve uma experiência e Deus o deu a cura. Isso é para testemunhar que Jesus está no meio da igreja e que Jesus está entre nós. Há pessoas que é normal que teve acidente e o médico diz, olha, não vai ficar paralítico, não vai falar porque o cérebro foi danificado. Teve perfurações no cérebro, o sangue derramou sobre o cérebro, não tem como conversar mais e nem falar. Mas nós vemos que os filhos, pessoas da família falam, em nome de Jesus, meu parente vai falar e vai andar. e oram, e os parentes hoje estão andando, conversando e dando testemunho, um por onde passa. Então há lutas, há problemas em nossas vidas, que não é para a morte. Ainda que achamos que é para a morte, mas não é. Mas é para testemunhar do poder de Deus, do que Deus faz pelo povo. Aqui Jesus está falando de Lázaro. Desde aquelas épocas, irmãos, havia enfermidades. Assim como nossos dias de hoje. A enfermidade, ela sempre foi como uma competição contra a ciência, contra a medicina. É como se houvesse uma competição. Porém, a enfermidade está sempre à frente da medicina. Por mais que avance a tecnologia e a ciência. Mas há essa competitividade. Hoje nós temos diversas enfermidades incuráveis. Há pouco tempo atrás, nós tínhamos uma enfermidade chamada sarampo, que emitia medo nas pessoas. Hoje não. A ciência já resolveu aquele problema. Mas surgiram diversas outras. Há pouco tempo nós tínhamos a chikogunha, dengue-morragem, caibola. Agora nós temos a covid. E há essa competitividade, essa luta. Problemas nós temos diário em nossas vidas. Mas nem tudo é para a morte. Nem tudo é para o nosso fim. Mas há um mistério de Deus em tudo isso. Quantos irmãos estão testemunhando do que Deus fez em suas vidas? Possa ser seu caso. O seu problema, sua enfermidade, não será para a sua morte. Mas para testemunhar do que Jesus vai fazer em sua vida. Nós vivemos em tempos difíceis. Mas o Senhor sempre esteve com a igreja. Jesus esteve com Lázaro e ressuscitou Lázaro. Jesus está conosco e vai ressuscitar a nossa fé. O que mais impede em nossas vidas o milagre agir de Deus é a fé. O problema é quando a preocupação entra em nossas vidas. A preocupação, ela tira a nossa fé. Porque a preocupação, quando se preocupa, é porque você quer ver algo diretamente em sua vida. E você não está vendo, você se preocupa. Já a fé é o contrário. A fé é aquilo que você ainda não tem, aquilo que você espera sem ver. Então, a fé, ela tem que estar em nossa vida. Quando a preocupação não resolve os problemas. Há momentos que a preocupação não resolve nossos problemas. Ela só acarreta mais problemas. Aí nós temos que substituir a nossa preocupação pela fé. Que Deus te abençoe. Tenha fé. Seu problema é para testemunho de Deus. A paz do Senhor.